Galera, galera, ó, o gato tá ali atuando banho com a namorada e a gente vai fazer um vídeo agora, eu vou me fazer com que eu vou tomar banho também, beleza? Olha, agora tu vê só, tu vai ter que ir pro baixo da bananeira e chegar lá pra botar, olha no pé de uma gata tu fica filmando, vai que eu vou bater lá agora, vai, 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 corre Tchau, tchau Tchau Ah, eu vou tomar banho também, ai, eu vou tomar banho só aí, gato É, gato, que vai tomar banho só, eu vou tomar banho também, rapaz Aí, que mais, mais do que, eu vou querer tomar banho também Oxe, que vem tomar banho só, não chama eu não Ah, meu amigo, assim não cola não Oxe Uh, vai com a água, tá frio não Filmo ela, filmo ela Olha, que escova, rapaz Vai rapaz, vai tirar pra matar a coceira Não, peraí, peraí Matar a coceira, cara É sério, matar a coceira é bom Não tem galera, tem não, não tem cara falando aqui não Não tem nada Não, rapaz, olha lá Camila, fecha a porta aí, Camila Porra não vai, gato, mano, vai Vai aí Rapaz, tem grudo na coceira Não, amigo, tá cheio de grudo na tuas costas, gato Mas a cara não tem ó É Água boa A costa aqui luto grudo na coceira A tua costas tá cheio de grudo, gatinho É certo! Então, vai passar com você. Passar de quê? Passar na dele. Passar na dele. Passar na sua. Rapaz, deixa eu entrar na tua coisa. Até a dia que eu não quero tomar um de você. Não, não, não. Vai, 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 vai. Não, não, não. Eu quero que tu não abri-te, mas não estou brincando não, meu amigo. Olha a sua boca lá, que vem aqui? Não, não. Não, não, não. Vai, vai. Passa aí, devagarzinho. Devagar, vai. Devagar, vai. Devagar, vai. Devagar mesmo, gostei. Rapaz, essa é no moral. Não é, rapaz. Deixa eu lavar onde que é. Quer que lava o seu pé, quer? Vou lavar o seu pezinho. Espera aí, tu vai levar o sabonete. Vamos, vamos, rapaz. Para quê? É para beber sal? Para mexer na água por quê? Tem que mexer na água mesmo, rapaz. Rapaz. E aí, o que é que... Oh, rapaz. Oh, rapaz. Oh, rapaz. É por quê? Deixa eu piquear o cabelo. Não, rapaz. Deixa eu piquear. Não, rapaz. O que é isso? Não, rapaz. Não, rapaz. Não, rapaz. Não, rapaz. Vai deixar aqui só. Vai deixar aqui só. Vai deixar aqui só. Vai deixar aqui só. Vai ficar aqui mais eu. Vai não. Não vai não. Vai não. Vai não. Vai não. Vai não. Vem cá, vem cá, vem cá. Não vai não. Não, você não vai ficar mais eu aqui. Vai não. Ela vai se fregar aqui. Ela vai se fregar aqui. Ela vai se fregar aqui. Ela vai se fregar minhas costas, cara. Se você, ela vai se fregar, eu fico aqui. Por causa de quem? Por causa de mim, não. Rapaz. Por causa de mim, diz que... Eu estou... Vai, rapaz. Ela vai se fregar. Ela vai se fregar. Ela vai se fregar. É só brincadeira, gato. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha ali, olha a câmara ali. Olha, gato. Vem cá, gato. Ali, gato. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, rapaz. É brincadeira. Eu estava filmando aqui. É brincadeira só. Eu estava só filmando. Eu estava só filmando, gato. Eu estava brincando. Foi só uma brincadeira, gato. É brincadeira, não. Eu não gosto de frestura toda hora, não. Aí, tu vai me abandonar aqui. Calma, gato. Estou ruim. Apagou, apagou. Calma, rapaz. Que ciúme da bota, rapaz. Isso tudo é ciúme. A galera jogou a manga em mim, rapaz. Bateu aqui a manga. Jogou a manga em mim. Está rindo, galera? Eu vim só pintar o cabelinho. Tem o cabelo com uma tarimanga estourada. Cadê? Cadê? Rapaz, é muito amor. Rapaz, é muito amor, galera. Ele disse que ia... Vai-te embora, viu? Vai-te embora, vai-te embora. Manda a galera meter o dedo aí. Pega o dedo no canal de gato. Não é, rapaz? Fiquei lascado. Pega o dedo com força do canal de gato. Eu vim tomar banho, mas ele correu. Sarretou comigo aqui, galera. É isso aí, galera. Se inscreva ainda. Não se inscreve não. Meta o dedo aí. Tamo junto. Olha, Gogo, uma buga. Olha, viva ali. Que situação, viva ali. É isso aí, galera. Tamo junto. Tchau, tchau.